Música Medo, vergonha, falta de autoestima. Durante muito tempo os problemas com a sexualidade masculina foram um tabu. Assunto evitado pelos homens, os transtornos podem se agravar, tornando a ajuda especializada fundamental. Mais de 35 milhões de pessoas são afetadas por algum tipo de transtorno na sexualidade a partir dos 18 anos. As principais causas são alcoolismo, tabagismo, uso de drogas, hipertensão e diabetes. A boa notícia é que o preconceito ficou lá para trás e hoje a procura pelos tratamentos aumentou. O doutor Álvaro é especialista no ramo há mais de 20 anos e já atendeu cerca de 10 mil pessoas. O especialista conta que quanto mais cedo o paciente procurar ajuda, mais simples podem ser os tratamentos. A procura de tratamento na esfera sexual é extremamente grande hoje em dia. Há vários anos vem aumentando progressivamente isto, porque muitas dessas pessoas que antigamente não sabiam nada a respeito da esfera sexual, começam progressivamente a ter noção do que é o problema sexual dela. E isto realmente impacta a vida da pessoa. A ciência avança a cada dia, mas a procura pelo médico ideal ainda demora de 3 a 5 anos. Esta clínica em São Paulo recebe em média 300 pacientes ao mês. 90% dos casos são solucionados. A clínica vem crescendo porque tem dado um bom atendimento, acolhendo os pacientes, investindo. Muito além da questão de médico-paciente, nós estamos dando um a mais, que é uma amizade, um acolhimento e levando as soluções para ele. Sendo assim, por que não expandir, criar um campo de regionalidade, onde outras pessoas também tenham a oportunidade de ter esse mesmo atendimento, esse mesmo acolhimento que tem aqui. Se algo não vai bem na vida íntima do casal, é preciso saber o porquê. Problemas psicológicos, diabetes, pressão alta, uso de drogas, cigarro e álcool, podem se tornar os grandes vilões da impotência sexual. Muitas doenças sexualmente transmissíveis, muitas doenças relacionadas à AIDS, por exemplo. Porém, na esfera que a gente mexe, na área não de infectologia, mas na área de sexualidade, existe principalmente a disfunção de ereção. A dificuldade do indivíduo obter uma ereção e a dificuldade de ele controlar essa ereção, através da ejaculação precoce. Ele não consegue nem satisfazer a sua companheira, nem ficar satisfeito totalmente. E isso realmente impacta demais a vida dele. Por isso que as pessoas tendem a procurar essa área. Antigamente ninguém procurava isso. Hoje em dia, sim. A boa notícia é que hoje os tratamentos estão muito menos invasivos e mais precisos, graças às tecnologias de última geração. Uma das grandes novidades do setor é este aparelho, que emite ondas de choque com frequência baixa, que proporciona a melhora da circulação sanguínea, estimula a ereção e não tem efeitos colaterais. Tem se avançado muito nesse setor de tecnologia. Antigamente, não existia nada para você tratar de doenças sexuais, de problemas de ereção, de problemas de ejaculação precoce. Hoje em dia, não. Você existe uma gama muito grande, uma pleia de muito grande de pessoas e de dados que você pode utilizar para utilizar isso no tratamento das pessoas. Por exemplo, comprimidos de via oral, que você pode tratar com uma pessoa que tem problema de disfunção, problemas de injeção, problemas de injeção, que você pode utilizar essa medicação para tratá-lo, para resolver esse problema, para a pessoa conseguir obter ereção. Medicamentos via oral, que você trata para a pessoa conseguir controlar a ejaculação. E o que é mais importante hoje em dia? Você tem medicamento que você faz no local. A empresa mesmo aqui, nós temos esse aparelho que usa o tratamento local para tratar tanto o problema da parte de disfunção, quanto da parte de peironia, de tortuosidade que possa ter no pênis, que é uma outra doença a mais nesse setor. Legenda Adriana Zanotto